Boa noite. Boa noite. Hoje a nossa conversa é com Carlos Santos, jornalista e comentarista político. E o Consórcio Nordeste realiza reunião em Fortaleza. O cenário político está no ar. Já faz um tempinho, uns meses, que Carlos Santos nos senta aqui com a gente. E foram a gente parar para pensar. Três meses, quatro meses é pouca coisa. Não vai ter tempo para a gente conversar tudo que tem para conversar. Porque tem movimentação municipal, tem estadual e tem nacional. Fora as eleições de 2024. Então, participe do programa de hoje através do nosso Twitter, arroba Sena Político TCM. O WhatsApp 88028979. E o Instagram, arroba Cenário Político TCM. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Chegamos à edição de sexta-feira aqui do Cenário Político TCM. Agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e em várias outras cidades que possuem os serviços da TCM. Já vamos já falar sobre este encontro do Consórcio Nordeste. A governadora aqui do Estado, Fátima Bezerra, chegou à reunião do Consórcio Nordeste, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Nordeste, na manhã desta sexta-feira. Em reunião, a governadora Fátima, junto aos demais governadores que compõem o Consórcio Nordeste, fez apelo por antecipação do leilão das linhas de transmissão de energia. Na parte da tarde, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assumiu o compromisso de trabalhar para antecipar o leilão. Nós estamos anunciando 56 bilhões de reais de investimentos em linhas de transmissão no Brasil. Quase que na totalidade delas, no Nordeste brasileiro, passando por Minas Gerais e chegando até São Paulo, que é o grande centro de carga do Brasil. Ainda é o grande centro de carga do Brasil. Isso vai permitir que o Nordeste brasileiro receba investimentos nesse momento onde se discute no mundo a questão da transição energética, a questão do hidrogênio verde, nós sabemos que não tem nenhuma outra região do Brasil mais fértil, com mais condições de oferecer ao mundo pelo Brasil a oportunidade desse investimento do que o Nordeste brasileiro. No pronunciamento feito na reunião dos governadores, Fátima Bezerra lembrou que o Rio Grande do Norte captou no ano passado investimentos no valor de 31 bilhões de reais que dependem dos linhões para serem viabilizados. Os demais governadores endossaram o mesmo apelo. O anúncio do ministro para nós é muito significativo. Nós ainda tratamos, o ministro fez uma fala muito importante, de questões estruturais do sistema energético brasileiro. E ficamos de ter um diálogo da Câmara Temática de Energia do Consórcio Nordeste, combinado com a Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico com o Ministério de Minhas Energias, para que possamos discutir questões estruturais do sistema energético brasileiro. Entre eles está o posicionamento de prorrogação dos benefícios das outorgas, para compatibilizar o benefício da outorga com, efetivamente, a linha de transmissão. Nós saímos daqui com posições claras e receber, por parte do governo federal, através do ministro Alexandre, o posicionamento com relação a esses investimentos de 56 bilhões. Saber claramente de que os pleitos que nós estamos apresentando, como prorrogação principalmente das outorgas, têm acolhida por parte do ministério, nós saímos daqui com a sensação de missão cumprida. Então, parabéns ao Ceará, que fez isso acontecer. Essa é a terceira reunião do Consórcio Nordeste, já neste ano. Ela tem sido aí, algumas reuniões, uma reunião por mês, mais ou menos, vamos dizer assim. E nessa movimentação, nessa união aí dos estados da região Nordeste, e agora com boas perspectivas por conta do governo Lula. São essas boas perspectivas econômicas, realmente, que o Nordeste espera, por conta, aliás, e que foi refletida e que mostrou ali, que foi mostrada, aliás, nas eleições. Quem vai comentar isso com a gente é Carlos Santos, já dando boa noite aqui. Carlos, muito obrigada mais uma vez pela presença. A governadora Fátima Bezerra, desde que assumiu, também na mensagem anual, tem uma lista de afazeres que ela promete que vai trazer para o Rio Grande do Norte, confiando justamente nesse alinhamento com o governo Lula. Nesse início de quinto mês dessa segunda gestão, como é que você está analisando o governo Fátima? Olha, boa noite, amigos telespectadores, internautas do canal BCS, o blog Carlos Santos, TCM. Muito obrigado pelo convite, Carol e Ivo Núvio. Eu entendo que o governo Fátima comece esses primeiros meses com alguma instabilidade, mas apostando, e foi discurso seu de campanha, discurso de início de gestão, que o governo Lula possa dar uma resposta ou possa ser o grande suporte dela nesses quatro anos. Eu acho que está sendo superdimensionado esse apoio, esse nível de relação, que inclusive é de amizade, porque o governo Lula começa com problemas sérios, inclusive em Congresso Nacional. muito do que foi prometido em campanha passa pelo Congresso. E lá não é ele que manda. Fechou essa semana com situação muito delicada. Eu até noticiei hoje no blog, já orientando a liberação de recursos para os deputados, para acalmar os deputados. E serão quatro anos assim. Serão quatro anos assim. O grande feito de Fátima, e é um feito que precisa ser aplaudido na primeira gestão, foi cumprir uma obrigação, que os outros não cumpriram. Pagar salário em dia. Como o salário está em dia, deixou de ser notícia. Eu, por exemplo, faz muito tempo que eu não noticio que o salário está em dia. Eu noticio se voltar a atrasar, e se Deus quiser, não vai atrasar. Então, pagar salário em dia não é mais feito, não é mais realização de governo. Por exemplo, nós estamos vivendo um inverno, e todo inverno isso é normal. Isso é normal em Natal, em Mossoró, seja onde for nesse país. Um inverno rigoroso não tem como a malha viária urbana e rodoviária se sustentar. Mas o problema do Rio Grande do Norte é de anos e anos. Só sabe quem... Você sabe. Você vai regularmente a Caraúbas, você sabe que mudaram o nome da RN117, em homenagem a doutor Milton Marques, para mim é uma desomenagem. O que há de novo na pista é uma placa que deram à família. Não sei nem onde botaram essa placa, se está pendurada em algum canto. Então isso é uma ofensa, inclusive. Não há nada de novo. O governo precisa agir, se ficar esperando. Lula vai chegar ao final de uma forma melancólica. E uma questão sobre Fátima Bezerra, né? Porque a gente está observando, neste momento, houve algumas mudanças no seu secretariado, e houve uma agora muito importante, que foi a da saúde. Então, entra a Liane Ramalho, com vários projetos aí de reforma de hospitais. A saúde, ela continua travada, pelo menos neste início de gestão. Vide o Tarcísio Maia. Mas, olhe bem, a questão da saúde, e a gente acompanha e reporta, a gente sabe que, desde o primeiro mandato, o médico Cipriano Vasconcelos Maia era muito contestado. Em vários momentos, a gente chegou a noticiar que cai ou não cai, vai sair. E não é porque a gente desejasse que ele saísse. Nada de pessoal, político, nada contra o doutor Vasconcelos. E as informações que eu tenho é de uma pessoa realmente competente e muito séria. Mas, era a informação que a gente recebia do núcleo do próprio poder. Está para sair, vai sair. Não é o quê? Está saindo agora. Agora, eu não acho que a mudança de nome em si vai resolver. Não vai resolver em si. O Tarcísio Maia é um problema crônico. Investiu-se, investiu-se uma fortuna no Hospital da Mulher, que vai chegar o ano, talvez, com 20%, 30% de óleo ocupado. E o Hospital Tarcísio Maia, que é uma unidade heróica. Quem trabalha ali tem que ser tratado como herói. Sufocado. Sufocado. Não se justifica. Tomar o quebrado não sabe quando remenda, quando vai voltar a funcionar. Não se justifica dois blackouts e etc., etc. Então, não tem muito a acrescentar. Aí você chega na educação faltando professores. Escolas se desmanchando. Isso é herança do governo anterior. Não pode ficar falando ainda de Rosalba, falando de Robson. O governo anterior foi dela. Então, é muita responsabilidade para a governadora. Eu torço muito que ela consiga superar esses principais entraves. entraves, porque nós precisamos. A gente anda aqui na Paraíba, eu ando pouco na Paraíba, mas Ceará e etc. São duas realidades, gente. São dois mundos. Nós somos uma ilha. Uma ilha de, desculpe a expressão, de desgraça, de problemas gravíssimos, que não são sequer atenuados. Essa questão das estradas, pelo amor de Deus. Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco, a gente vai continuar o assunto aqui no Cenário Político. A CIDADE NO BRASIL